Você saiu meio bugada das seis? Da primeira saí. Tipo como? Não dormia. Ou então quando eu dormia eu acordava, achava que ela tava do meu lado. Juro, eu fiquei mal pra caramba. Uns três meses eu fiquei mal assim de ter medo dela. Nossa. Eu escutava ela falar. Eu sentia o bafo dela no meu pescoço ali. Isso que ela ficou pouco, né? Imagina se ela tivesse ficado... É. Acho que ela tinha pedido pra sair, né? Ela já não tava muito legal. Eu não sei se ela pediu ou eu batia.